Nesse vídeo eu vou procurar te ensinar de um jeito diferente, trazendo músicas, tentando facilitar ao máximo as propriedades da trigonometria, que são simples, basta que você consiga entender direitinho a ideia principal de seno e cosseno, ok? Então vamos nessa? Nesse vídeo eu trago feita especialmente para você a correção da questão número 24, que caiu no vestibular Cimatec, prova tipo 1, processo seletivo 2024, na parte de matemática, que aborda o tema função trigonométrica. Trigonometria é um tema bacana, né? Aqui eu vou explorar para você bastante informações que podem te ajudar muito aí na hora das provas. Na figura abaixo, observe o esboço gráfico de uma função trigonométrica y igual a f de x. Com base no gráfico apresentado, julgue as afirmativas a seguir. Para a gente analisar aqui a primeira afirmativa, a gente precisa entender muito bem o que é seno e o que é cosseno e não ter decorado valores. A gente precisa entender. Vamos fazer um gráfico para a gente entender bacaninha isso. Quando eu tenho x e y, o que significa seno e cosseno? Seno é o deslocamento para cima e para baixo, deslocamento vertical, subir e descer. Primeiro vamos no círculo, procurar o seno, pois subindo e descendo, ele vai acontecendo, todo um até o menos um. Minha turminha mostra isso aí. Subindo e descendo. Seno é subindo e descendo. Não esqueça nunca de seno, subindo e descendo. Então, aqui no primeiro caso, vamos analisar o gráfico em cada parte. Vamos começar aqui pelo zero. Olha, se a gente construir o círculo trigonométrico aqui, o f de zero, ou seja, a função no momento que o x vale zero, porque o x aqui representa os valores em graus de cada ângulo. Então, f de zero é você analisar qual é o seno de zero. Se você considerar o zero, olha, não subiu, não desceu, ele está no centro, certinho. Então, o seno de zero é zero. Também o seno de 2π seria zero, porque 2π significa uma volta completa. Então, o f de zero, se você colocar zero aqui no lugar do x, olha, você vai analisar qual é o seno de zero. Não subiu, não desceu, está no centro, então é zero. Que mais 1 aqui dá 1. Então, zero mais 1, 1. Até aqui bateu. Vou até confirmar esse ponto em verde aqui. Sinal verde, vamos tocar para frente. Agora, vamos analisar o π sobre 2. O que é π sobre 2? É você pegar uma bandinha dessa e dividir ao meio. Um π é 180 graus, que é meio círculo. Se você divide esse meio círculo ao meio, olha, e anda no sentido anti-horário, ao contrário do que roda os ponteirinhos aí do nosso querido relógio, sentido anti-horário é positivo. Saiu aqui, subindo. Já o sentido horário, conforme rodam os ponteirinhos do relógio, seria negativo. Então, aqui π sobre 2 está localizado aqui o ângulo, olha, um π é uma meia volta aqui, que é 180, dividido ao meio π sobre 2. E qual é o seno de π sobre 2? Se você analisar o seno, que é subindo e descendo, ele subiu um raio inteiro. Por que a gente diz que o seno de π sobre 2 é 1? Porque é um raio positivo, né? Então, aqui vai ser 1 mais 1, que dá 2. Mas, onde seria o 2? Está fora do gráfico, porque o gráfico está marcando no π sobre 2. Então, é falsa essa afirmativa. Olha, onde é que está o ponto? O ponto está fora do gráfico. Então, não pode ser. Falsa afirmação aqui. Vamos para a segunda, que diz que o gráfico representa a função f de x igual ao cosseno de x. O que é cosseno? E o cosseno eu faço correndo, para frente e para trás. Na esquerda é negativo, e mais na direita... Cosseno, coxeno, direita e esquerda. Deslocamento para a direita ou para a esquerda. Vamos analisar aqui ponto a ponto. Primeiro, vou fazer o f de zero. F de zero, o cosseno aqui é 1, um raio para a direita. Cosseno, direita e esquerda. Foi um raio para a direita, até chegar aqui. Então, é 1. 1 aqui. Bateu certinho. Agora, vamos analisar π sobre 2. Se a gente subir aqui, for até π sobre 2, a gente vai ver que o cosseno aqui de π sobre 2 é quanto? Qual o deslocamento que houve para a direita e esquerda, que é cosseno? Nada, zero. Aqui, o y é o resultado, e o π sobre 2 é o ângulo analisado. No π sobre 2, o resultado é zero. Então, está conferindo. Agora, vamos andar mais um pouco e vamos chegar no π. O π, qual é o cosseno dele? Cosseno, coxeno, direita e esquerda. Ele tem um deslocamento para a esquerda de um raio. Então, um raio para a esquerda. A esquerda é negativa, então, menos 1. Veja que o ponto está na altura, menos 1. O resultado é menos 1. Então, está batendo. Vamos analisar 3π sobre 2. Andando mais um pouquinho aqui, chegamos em 3π sobre 2. 3π sobre 2, o cosseno, que é o deslocamento para a direita e para a esquerda, ele vai ser zero. Não houve deslocamento nem para a esquerda e nem para a direita. O resultado aqui é zero. O ponto está no lugar certo. E aqui de 2π, se andarmos mais um pouquinho, chegarmos ao 2π, que está no mesmo lugar que o zero, vai ter que estar na mesma altura que o zero. O cosseno de 2π também é 1, um raio para a direita. Veja que 2π aqui está um raio para a direita. Então, é 1, está na altura 1, bateu. Agora, vamos analisar esse lado de cá, o lado dos negativos. O lado dos negativos, menos π sobre 2, para que o ângulo seja negativo, basta você girar no sentido horário, do mesmo jeito que rodam os ponteirinhos do nosso querido relógio. Veja aí, rodou 90 graus aqui, então é menos π sobre 2. Qual é o cosseno de menos π sobre 2? Menos π sobre 2 está no centro. Não houve deslocamento nem para a direita e nem para a esquerda. Então, é zero. Olha que está na altura zero, confere. Vamos andar mais um pouquinho e chegar no π aqui. π negativo, 1π no sentido negativo. Se fosse por cima, seria 1π no sentido positivo. Por baixo, 1π no sentido negativo. Então, eu vou ter aqui, menos π. Qual é o resultado? Qual é o cosseno? É menos 1, um raio para a esquerda. Se é menos 1, olha, está certinho, na altura, menos 1. Vamos aqui, 3π sobre 2. A gente gira um pouquinho e chega no menos 3π sobre 2, porque está girando no sentido horário, no sentido negativo, porque começou descendo. Qual é o cosseno nesse momento? O deslocamento de direita e esquerda, nada, zero. Se o cosseno é zero, ele está na altura certa, porque está na altura zero. Por último, aqui, vamos pegar o menos 2π. A gente fechou o círculo aí, ó. Menos 2π. Menos 2π tem qual cosseno? Veja que tem um raio para a direita. Então, o cosseno é 1. 1 de altura, olha, confere com 1. Então, essa é uma afirmação super, super verdadeira. Vamos analisar agora a 3. A 3 é um pouco mais simples de analisar, mas mais sutil. Veja que diz que a imagem vai de intervalo aberto em menos 1 a intervalo aberto em 1. Seria daqui, aqui, ó. Porém, se você analisar, o intervalo não é aberto, porque olha que está fechado o disco aqui, ó. Pega esse valor. Em cima também, no 1, pega esse valor. E se for intervalo aberto, não pega. Então, é falsa essa afirmação. Por último, diz que f de π sobre 2 é menor que f de 2π. Para fazer essa análise, eu tenho que olhar a verdadeira, porque a falsa não me interessa. Eu tenho que olhar o cosseno. E quanto que é o cosseno de π sobre 2 que está aqui em cima? Como a gente já viu, o cosseno é o deslocamento. Direita e esquerda não houve deslocamento, está no centro. Então, o cosseno é zero. E quanto que é o cosseno de 2π? 2π está aqui, ó. Um círculo completo é 2π. Deslocamento, aqui no caso, de cosseno. Cosseno é direita e esquerda. Houve o deslocamento de um raio para a direita. Então, o cosseno aqui é 1. Então, veja que f de π sobre 2, que é isso aqui, está abaixo de f de 2π. Então, é verdadeira essa afirmação. Sendo assim, são verdadeiras as afirmativas 2 e 4. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B de bons estudos. E por falar em bons estudos, se você assiste meus vídeos, você já viu que eu sou apaixonado por música, né? Eu fiz um clipezinho com meus alunos aí em cima da trigonometria e vou deixar rolando para você. Espero que você goste e que você possa aprender com isso alguma regra importante aí. Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar, se ligar na letra, trigonometria, prática. Vamos memorizar, primeiro vamos no circo procurar. O seno foi subindo e descendo, ele vai acontecendo, só de um até o menos um. Vem estudar, vem, 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 vem aprender, é só cantar e as regras se entender. O seno pelo cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás, na esquerda é negativo, e mais na direita e a tangente como vai ficar. Vem que eu vou lhe mostrar, basta você dividir. O seno pelo cosseno, vem, 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 vem aprender, é só cantar e as regras se entender. Música